Veja só, hein? Polícia preso em Frei Paulo, Maxwell Batista dos Santos, ele tem 22 anos de idade, preso por porte legal de arma. Mostra a matéria aí. Olha, Baretto, o pessoal da Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia do 3º Batalhão, conseguiu prender um elemento por porte legal de arma de fogo no povoado Mucambo, na cidade de Frei Paulo. Isso era por volta de... do início da tarde, quando a guarnição de serviço recebeu a denúncia que havia um cidadão portando uma arma de fogo no povoado Mucambo, tendo como características físicas principais a quantidade de tatuagem pelo corpo. Ao chegar ao local indicado, os militares constataram a denúncia e prenderam um flagrante delito pelo crime de porte legal de arma de fogo, o elemento identificado como Maxwell Batista dos Santos, de apenas 22 anos de idade, ele que reside na cidade de Pião. O elemento portava um revólver Taurus calibre 32, com uma munição intacta. Ele e a arma foi levado até a delegacia regional da cidade de Itabaiana, onde foi feita a prisão em flagrante. Mais um que cai para o porte legal de arma no interior do estado. Jurandir Araújo, para a tolerância zero. Está com você, Marieta. Aí o porto de arma no interior está caindo direto também, muita gente, viu? Tem que ter cuidado. Não é? Eu não sei, deve ter alguma fábrica da Taurus no interior. Porque eu nunca vi tanta arma sendo apreendida em muitos elementos que ele não pode portar uma arma armada. Aí é que está o problema, Cabeza. Não é o cara ter uma arma. Eu acho que o cidadão tem direito de ter a sua arma. É só reivindicar a sua arma, fazer todos os processos que pode ter a sua arma, o seu porte, o seu porte. É só procurar para o federal fazer. Agora o problema é quem está andando armado. É que é o perigo. Não é todo mundo que pode ter uma arma. Tem gente que faz questão de mostrar para atrair alguma coisa ruim para ele. Aí é que está o perigo. Não é? É aquela história de todo bebê no bar é rico e valente. Ele quer quebrar o bar todo, pô. A mesma coisa o cara portando uma arma. Quando o cara começa a mostrar uma arma, ele está trazendo alguma coisa, está insultando alguém para que depois... É, meu irmão, você é com essa arma aí? Aí ele começa tudo. Então o cara tem que ter muito cuidado. Não é o cidadão que não tem uma arma. Muita gente precisa não ter uma arma e ele vive sua arma tranquila, guardada, para a sua segurança pessoal, da sua família. Agora, aquele que anda com uma arma desfilando e mostrando, provavelmente ele está querendo alguma coisa, provocar alguém. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Eu sempre digo, cuidado com essa arma, que tu anda na cintura. Cuidado com essa arma. Você vê, tem vigilantes que quando andava com pedaço de madeira na mão, viveu 300 anos. Dê que ele comprou o revólver e morreu. Não dá isso que dizer. Eu conheço um. Comprou uma arma, conheço ou não, conheço vários vigilantes que a gente ronda. Cadê o veneno daqui? Tá? Mataram o barulho para tomar o revólver. Porque ele mostrou a arma e a arma não se mostra. A arma tem que ser ocultada. Tem que ser ocultada. Para quê? Para que você saiba. Você está armado, mas ninguém sabe que você está armado. Agora, quando eu vejo um cara armado, eu também vou me armar. Você pô, qual é daquele cara que está armado? Eu também vou me armar. Aquela história. Então, arma tem que ser ocultada. Só que quem pode mostrar a arma mostrando é a polícia, pô. Agora, tem cara que faz questão. Ele não tem porte, não tem posse, não tem nada. E mostra a arma. Porque ele está procurando sarna para se coçar. Aí ele vai para um bar, aí ele vai para um evento. Para que o cara vai para um evento mostrando um revólver armado com um revólver? Você vai ver no ônibus, aí ele mostrando a arma. Ou ele é policial. Nem mesmo policial tem que se omitir ou não mostrar a sua arma. Ocultar a sua arma para que ali não chame a atenção de qualquer outro que disse, olha ele com a arma ali, vou buscar ela. Por isso que morre. Por isso que os vigilantes perdem as armas. Porque ele, ele não vai só buscar aquela arma para aquele dia. Ele vai quatro, cinco e vai tomar a arma. Senão o cara morre. Não é? Vão lá e toma mesmo. O vigilante, às vezes, pensa três vezes para atirar com medo de se complicar. Só que o bandido não tem medo. Vai lá e toma. Não é? O vigilante paga até pela munição que atirar, pô. E bandido não paga munição nenhuma. Faz na porta de casa lá dentro. Você passa, está tudo no estelhado lá. As balas lá estão esquentando a bala, bicho. A história é essa. Então as pessoas têm que ter muito cuidado ao portar a sua arma. Oculte sua arma, seja na fazenda, seja em qualquer lugar. Esconda ela. Nunca diga que você tem uma arma ali. é o conselho que eu dou, certo? Deixo para mostrar na hora que chegar junto. Quando chegar junto, cara, sim, meu irmão, entrei no buraco errado. Aí vai um aqui, olha aí. Tchau! Tchau! tudo tem jeito. Rui é aquela história. É melhor ser julgado por sete do que levado por quatro. Hein? Vixe, nossa senhora, é ruim demais. Julgado por sete, por um daqueles sete, pode dois, pode três, quatro, pode dez. senão, pessoal, tu vai. Vai embora. E levado por quatro? Ninguém solta mais. Depois o cara que ele bota aquele cimento com aquele tampão, nem o corveiro quer ver o cara durante três anos. Você nunca viu o corveiro chegar. Como é que está aí? Nem aparece. Então é melhor ser julgado por sete, né, doutor? Do que levado por quatro.